E aí galera, muito bom dia aí, a paz do sol pra vocês todos aí, mais um dia aqui iniciando aqui no... Aquele dia das artes aqui, estamos iniciando mais um dia de trabalho aqui, é um dia de aprendizado pra mim e pra todos que vai estar nos assistindo aí E hoje galera, é pedido de um inscrito aí, eu vou tá pegando esse pedaço de madeira aqui ó Que é uma tábua de angelim, até uma madeira de demolição, sempre falo com vocês sobre demolição Tem até uns pregos aqui ó, que eu vou ter que tirar isso aqui, né Tirar esse pedaço, que eu vou usar ela, que eu vou fazer aqui o símbolo da Rolly Davidson, né Aquele símbolo lá da moto lá Aí como a madeira tá muito escura aqui, pra desenhar, que eu vou desenhar de caneta hoje O que que eu vou fazer? Vou dar uma tinta acrílica branca aqui E vou começar a desenhar galera, mas aí, o que que eu vou fazer com você? Vou te ensinar passo a passo a cortar esse desenho, porque ele é um desenho meio, meio assim, diferente dos outros Então, quando eu vou mostrar pra vocês, já vai ser já desenhado, tá Rússio? Aí você, se inscreve no nosso canal aí galera, compartilha Dá aquele like, ajuda o nosso, nosso grupo aí galera Falou? Tudo bem Galera, é, como eu tinha falado aí, que eu só ia mostrar pra vocês aí, depois que eu tivesse postado Né? É, que esse serviço aqui é um serviçozinho muito complicado de fazer, cara Mas, tem pessoas que desenham melhor, né Desenham melhor aí Caneta tinha acabado aqui, agora vermelhando Então tem pessoas que desenham melhor, mas não tem noção de cortar, né De cortar a placa, cortar como? Como que eu tô falando? Cortar, né É Cortar a placa, né Cortar a placa que eu tô falando é Definir os desenhos Né? Trazer definições pros desenhos Então vamos estar ensinando aí, passo a passo A como você Cortar uma letra dessa Em alto relevo, tá Como eu tava falando com vocês aí Que eu ia pintar madeira de branco, né Porque até então o desenho Tava desenhando aqui a caneta tinha acabado E aí, cara É Não deu pra mim ficar desenhando Pra ficar mostrando pra você aí Porque esse desenhozinho aqui muito Muito meio que demorado Né? Mas aí, você que sabe desenhar Esse desenho, né E sabe desenhar um desenho até melhor que esse Você pode saber desenhar Mas é como eu te falo Mas você não tem noção de corte, né Não sabe como cortar o desenho Então a pedido de um inscrito aí, cara Eu tô fazendo esse desenho aqui da Né? Da Harley Davidson E Tenho certeza que tem muita galera aí que Que curta essa marca de moto ali É uma moto bastante conhecida no mundo todo No Brasil aí Né? Então eu vou tá te ensinando aí Como cortar E Como sempre eu tenho te falado Esse aqui é o essencial Esse aqui é a cereja do bolo Esse É o cachivio, tá? Esse aqui é o cachivio Esse aqui É o goiva, tá? Esse é o goiva Com esse eu corto tudo, né? E com esse aqui eu deixo em alto relevo Então galera Vou te apresentar outro formão aqui também Que você tem um formão desse na sua casa, né? Mas só que eu tenho outro até maior de que esse Eu vou te apresentar esse pequeno Amanhã galera Eu vou tá fazendo um vídeo, tá? Vou estar gravando um vídeo É Ensinando a como você fazer uma placa Só com esse formão aqui Você cortar as letras E deixar ele todo em alto relevo Eu vou usar um formão só Pra fazer uma placa, tá bom? Só com esse formão aqui, ó Talvez você fica meio Né? Ah, esse formão seu aí de ver aí É muito difícil de achar Aí como eu começo cortando sempre pelo O essencial que é o bico, tá? O bico da águia Essa águia aqui ela é muito bonita, tá galera? É o meu pássaro predileto Predileto É a águia A águia E a beija-flor Esse é o meu pássaro Meu pássaro predileto Por que da beija-flor? Porque só ela Em todo o universo É Consegue pairar No ar Paradinha Por isso que fizeram o helicóptero Baseado no pássaro beija-flor E Por que que eu gosto da águia? Porque a águia Ela é É o pássaro, né cara? Que representa aí Os olhos de Deus, né? É o pássaro que Ela consegue enxergar aí Uma Uma agulha, né? Entre as Entre as gramas do seu jardim Né? Ela é o único pássaro que Voa por cima da tempestade, né? Tá chovendo aqui Pra águia não tem problema Ela vai sobrevoar Por cima das nuvens Carregada de água Porque Acima das nuvens Carregada de água Existe um céu azul Então a águia não vê problema em nada Então eu Eu me embasio como a águia Eu não vejo problema em nada Ah, isso aqui tá difícil de fazer Tá difícil porque eu ainda não comecei a fazer Ah, mas isso aqui eu não sei fazer Não sabe fazer não? Vamos aprender junto agora Então, se você não sabia fazer Só de você assistir ou fazer isso aqui Você já sabe fazer a sua águia Você pode fazer a sua águia Porque você é uma águia Né? A águia É comparada àquelas pessoas Aqueles camaradas que Que teve uma ideia Né? Teve uma ideia E colocou em prática Né? Colocou a ideia em prática Aí os amigos quando veem Que a ideia do outro Tá dando certo É falar Ele teve visão de águia Por quê? Visão de águia Porque tá enxergando algo Que ninguém enxerga Às vezes nós não enxergamos Uma formiga por dentro da grama, né? É Uma agulha por dentro da grama Mas a águia tem a visão Que o homem não tem Por isso que ela é comparada É Um símbolo de Deus aí, né? Visão de águia E Nós estamos juntos aí Então como eu te falei Aqui é a pedido de um inscrito aí, né? É Depois eu vou estar falando o nome dele aí Ele Me deu a ideia Cara Faz um Um símbolo aí Da Da Haylin Davidson Que Com certeza a galera vai gostar Então eu Eu fico assim, sabe? Eu gosto de fazer desenho difícil, cara Desenho difícil Que é Que é pra ensinar a galera Às vezes as pessoas falam Ah Você Não fala, né? Mas tipo assim Talvez quem tá do outro lado Fale Esse cara só Fica gravando o vídeo Fazendo o plato Cara A intenção minha aqui Não é apenas só gravar o vídeo É de ensinar É de ensinar A você A ter uma profissão boa Fazer uma placa Como eu sempre falo Isso é uma profissão Muito abençoado por Deus A profissão de entalhador A profissão aqui, cara É muito legal Então galera Esse serviço aqui Tem três pontos, tá? Três pontos Primeiro Tô cortando por fora, né? Tô cortando por fora É Ela tem uma parte em alta Relevo, tá? E tem outra parte Em baixo relevo, né? Você sempre Ó Essa aqui Essa parte que eu tô cortando por fora É a parte que vai ficar em alta, né? Já Essa outra parte Que eu vou cortar aqui É a parte que vai ficar embaixo Ó Ó Começa cortando Isso aqui vai ficar muito bonito Eu só vou Entalhar aqui E tal Pra você ver como é que vai ficar Né? Ver como é que vai ficar Esse serviço aqui é um serviço muito Muito bonito, tá? É um serviço muito Diferente Então você pode dar início aí no seu desenho Você pode dar início no seu desenho Por quê? Tem pessoas que sabem desenhar Mas não tem noção de corte Sabe desenhar Mas não sabe cortar Ah, mas eu sei desenhar tão bem Mas esse formão aí que você trabalha É muito difícil de achar Não é difícil, galera Quando você quer Quando você quer Você consegue Tem alguns sites aí Que você pode adquirir aí na internet Esse formão aí, tá? E eu fiz um vídeo aí ensinando Ensinando a como você fazer Talvez as pessoas que não fizeram Talvez as pessoas que não fizeram Que não deram certo Porque desistiu fácil Tentou fazer Aí viu que não deu certo Já Já pensou que não deu, né? Que não Ia conseguir Mas você pode Você é capaz Você Sabe fazer Você sabe fazer Você não pode desistir de uma coisa Sem antes você não começar a fazer Então Se alguém Que tentou fazer E não deu certo com ele Não é que não deu certo com ele Que não vai dar com você Você não é ele Ele não é você Então faça, cara Vai dar certo Com certeza aí Em nome de Jesus Você Talvez você tá toda Entediado aí dentro de casa Tá meio alavante Ah Eu A minha área lá de serviço Lá O que eu gosto de fazer Nenhuma empresa me chamou ainda Não, mas Você pode ser o seu patrão, cara Isso aqui é uma profissão É Muitas pessoas que Se preocupam só de aprender A profissão A Mas esquece de aprender a B Leva essa daqui pra sua vida, cara Isso aqui não é apenas só a B Daqui é a A, B, C, D Por quê? Porque você vai estar fazendo Uma coisa que vai te trazer lucro, cara Que vai te fazer Vencedor, né? Você vai se sentir tão gratificante É tão gratificante Quando você faz um trabalho E agrada as pessoas O cara fala Poxa, gostei muito do seu trabalho Poxa, amei o seu trabalho Poxa, você é isso Você é aquilo Poxa Isso não tem dinheiro que paga, tá, galera? Não tem dinheiro que paga É É É a gratidão, né? Porque Pra você se defender De De uma crítica É muito fácil É só você Responder a pessoa Da mesma forma que Que te tratou Mas pra você Se defender de um elogio É muito difícil Você se defender de um elogio Então é muito mais fácil Você se Você se Se defender de uma crítica, né? É muito mais fácil você Responder criticando E quem responder Tem forma de elogio Então aqui, galera Você pode ter certeza aí Que você vai Dar início aí A sua arte Aí o cara fala Ah, mas eu não tô Entendendo aí É, ó É só você Passar a tapa Você vai entender aí Né? Aqui até então Você pode fazer Só riscado Só Só riscado Não precisa você tá Trazendo muito relevo Pra isso aqui Só em você Já tá entalhando Na madeira aqui, ó Poxa Já é muito legal Aquela coisa que vai durar É duradouro Isso É o cara Ah, mas Eu não Eu não posso Isso aí é só pra quem é profissional Não Eu um dia pensei assim também Pensei assim também Mas Depois quando eu olhei Eu falei Não, é isso que eu quero É isso que eu quero? É Então eu vou fazer É isso que eu quero? É Então eu vou fazer Então o que é que eu vou fazer, galera? Aqui dentro aqui Como eu cortei aqui, né? Cortei aqui Aí eu vou chegar Né? Vou cortar embaixo o relevo aqui, ó Vou cortar embaixo o relevo Eu tenho duas noções O que vai cortar Ou eu posso cortar embaixo Ou eu posso cortar em alto Mas eu vou adquirir O baixo aqui Por quê? Eu vou passar por dentro da letra Sempre estou falando com você Não corta por dentro da letra Né? Porque é outro modelo Mas esse daqui É um modelo Eu corto por dentro da letra Que é chamado Embaixo relevo Né? Ó o A, galera Ó o A Ó o A Isso aqui, galera Esse serviço aqui É tipo Igual essas pessoas aí Que trabalham com a tupia, né? Que cortam com a tupia Né? Isso aqui é um serviço que Só que, porém Diferente da tupia Porque aqui é no formão, né? No cachivinho Eles chamam esse formão aqui De cachivinho Ó Tá vendo? Não existe nada Nada difícil de fazer O que é difícil de fazer É aquilo que você ainda não tentou fazer Então Não existe nada difícil O que eu faço Você também pode fazer É só você aprender Né? Tem um cara aí que é pedreiro aí, né, cara? Constraiu uma casa, né, velho? É o maior império De uma casa Não é a arrumação dela Os móveis O carro bom Novo na garagem Não O maior bem Que existe dentro de uma casa É a família, né, velho? Então o pedreiro Ele constrói sonhos Ele Ele faz o império, né? A pessoa guardar dentro dela As joias mais preciosas Da vida deles Que é a família É a esposa É o marido É os filhos, né? É o neto, né? Mas, né? Você pode Você que é pedreiro Você também pode aprender Essa arte, cara Você pode ter Essa profissão aqui também É uma profissão Muito abençoada, né? Pra ter Os maiores homens Da Bíblia aí Fizerem esse trabalho, né? Josué Né? José Pai de Jesus E outros E outros, né, cara? Então você também pode fazer Porque É uma profissão Que até o próprio Jesus foi Carpenteiro Com certeza ele foi E talhadeiro E geralmente Todos os carpenteiros Gostam desse tipo De trabalho aqui De talhar uma cama, né? Talhar um jovem, né? Então pode ter certeza Que Isso aqui é um serviço Muito abençoado, tá? É um serviço Muito duradouro, né? E com certeza você vai Arrepiar aí na sua cidade Aí Eu torço muito pela Felicidade de cada um Dos nossos inscritos aí, né, cara? Que tem esse Nos abençoado Com a sua inscrição No nosso canal Nossos vídeos Tá tendo muita visualização Mas Só que tem hora Que as pessoas só Tem pessoas aí Que só Visualiza, cara Mas não se inscreve Pra nós É muito gratificante A sua inscrição Tem nos ajudado aí, né? Por quê? Nós chega mais longe É muito gratificante Quando alguém fala Eu tô Te assistindo aqui De De Manaus Ah, tô te assistindo aqui Da Amazônia Tô te assistindo aqui Do Mato Grosso do Sul Ah, tô te assistindo aqui Da De Portugal Aí vai falando Os lugares que você Nunca imaginou Né? Que você poderia ir, cara Seu trabalho tá indo aí Através das asas do vento Da internet, né? Então Vocês são um público Maravilhoso aí Que Deus tem nos dado aí E com certeza Aí a gente tá levando aí Pra nossas vidas aí, né, cara? Vocês já tão fazendo parte Das nossas vidas Eu já estou dormindo Pensando em vocês Já Já tô dormindo Amanhã O dia tem que amanhecer logo Porque eu tô gravando um vídeo Pra galera aí Porque Eu Eu leio todos os comentários Eu leio Leio todos os comentários Os que eu posso responder aí Eu esqueci o nome do lugar Eu esqueci o nome do lugar agora Mas é um lugar muito longe Ele falou que agora Eles assistiram os nossos vídeos Vai começar a fazer placas agora Né? Vai entalhar Poxa, cara Isso é muito legal É muito legal Quando você sabe Que você Tá sendo útil, né? Então é uma pessoa Quando eu comecei a gravar Esses vídeos aqui Eu comecei meio que Será que Que a galera vai gostar Será que Só que depois, galera Eu esqueci o será Porque Deus Ele não é Deus de será Será que vai dar certo? Não esquece esse negócio Que será Faça logo Faça acontecer o seu Seu desejo, cara Faça acontecer Faça positividade Pra pessoa Com o seu talento Né? Até porque eu acho Que eu não tenho nenhum talento Às vezes eu fico assim Mas depois quando Eu ouço a A mensagem de vocês, cara Eu fico meio que Vaidoso às vezes Assim, alegre Vaidoso Que eu falo é alegre Sabe? Fico meio alegre Falo Agradeço a Deus, né? Porque Nosso serviço Porque nosso serviço Tem incentivado as pessoas Aí, né, cara A fazer uma coisa boa, né? Fazer uma coisa boa E Tem muitas pessoas Ah, Isaac Já fiz meu formão Só falta arrumar Madeira agora Cara Você já deu um passo De 100% Já deu um passo De 99% Pense lá Já deu um passo De 99% Então Você é capaz Você é capaz, cara Aí tem as mulheres Ah, eu amo o seu trabalho Gosto do serviço de madeira Você também pode fazer Você também pode fazer É muito legal Esse trabalho Você também pode fazer Esse trabalho É um trabalho Bastante Abençoado Esse trabalho Eu amo fazer Esse trabalho Aqui, né? Então Eu gosto muito De De ensinar O que eu sei, né? Às vezes a gente Não sabe de nada Você acha Eu não sei de nada Só que No meio Dessa Dessas falas Que você não sabe Nada Você Acaba incentivando As pessoas Que querem aprender Aquilo que você acha Que você não sabe Então Uma coisa Que você Tem que ser Seja humilde Seja você mesmo Tá? Não tentem Pra cá Em você Uma pessoa Que você não é Seja você mesmo Ponto final Ah Você falou errado ali Não é desse jeito Pronuncia a palavra Cara Eu não posso Enfeitar o parravão aqui Pra querer ganhar Uma multidão Eu sou O que sou Aqui Em qualquer lugar A única coisa Que eu não quero Deixar de ser É Uma pessoa assim Que vai estar Incentivando Outra pessoa A fazer aquilo Que ele tem que fazer Né? E Nunca gostei disso De De olhar pra pessoa E falar Você não vai conseguir Você vai conseguir sim Cara Você já Já conseguiu E você pega Ó Corta aqui Porque Pra você fazer Serviço aqui Galera Depende De muita Prática Mesmo Tá Você não pode Ah Eu já vou Aprender Fazer isso aí Você vai fazer Mas você tem Que aprender Se você não Aprender A gente Aprende Olhando Eu mesmo Sou desses Caras que Eu aprendo Mais olhando De que De olhando De alguém Falando comigo Né? Eu aprendo Mais olhando Logo na Prática Logo Hoje Aqui Galera O sol Tá muito Bonito Aqui De Macaé Tá? A cidade Onde Nós Habita Aqui No momento Aqui É Macaé Tá? RJ É a cidade Do Rio De Janeiro Região Dos lados Tá? Uma cidade Bastante Abençoada Por Deus Aí Mas Estamos aqui Estamos aqui Fazendo essas artes Aqui Abençoada Aqui Nosso Ateliê Aqui Galera Na beira Da pista Aí Beira Da pista Né? Dá Mostrar Aí Pra galera Tá vendo? Aqui passa O mundo Todo Passa Aqui Tá vendo? O mundo Todo Passa Aqui Então Não Não tem como Fugir Né? A gente Faz ao vivo Todo dia Faz acontecer Aí Finalizando Aqui Galera Ó Tudo bem? Gente É Finalizando Aqui Ó Dudu Eu preciso De uma Placa Assim Volta Mãe Mais ou menos Assim Aí Você Chega Aqui Ó Tá cortando Tá cortando Por dentro Por fora Aqui A gente Tá trabalhando Aqui Galera Fazendo Essa conversa De todo mundo Sai no vídeo Porque a gente Atende clientes Aqui Aqui A gente trabalha Ao vivo Agora mesmo Chegou um cliente Querendo uma placa Aqui Aí A gente fica Atendendo Os garotos Aí E conversando Fazendo Acontecer Porque é muito Gratificante Pra você Trabalhar Eu não quero Eu não quero Uma coisa Muito Como eu corto Agora Do S Eu quero Muito Eu quero Uma coisa Porque ela Sim Tá vendo aí Galera Tá ficando Muito legal É Bem É Aqui é um serviço Muito Muito bonito Esse serviço Exatamente Ó Eu vou Entrar aqui Aí galera Agora Você viu que eu ainda Não cortei a águia Vou dar um corte Na águia Aqui agora Ó Cortar As pernas Da águia Tá vendo Ó Cortar aqui Ó Como eu corto A águia Uma corta águia Galera Uma corta águia Essa é a madeira Ó A pena Ó E que madeira é Aqui é uma Da pena da águia Tá galera Ó Aí você tá aí Do outro lado Fala Poxa Eu não tô entendendo Nada Esse desenho Cara Já já você vai entender Vai entender aqui Porque Você fazer uma águia Não é difícil Você fazer uma águia Até que Que esse desenho Aqui foi um desenho Aqui Que tem muitos Traços De penas Então o vídeo Ia ficar muito grande Eu desenhando Mas Eu vou Fazer uma águia Passa a passo Tá Pode deixar Aqui a gente O que a gente fala A gente cumpre Aqui Tá Ó A demora É só eu cortar Isso aqui Depois que eu cortar Isso aqui Já foi Tá Tá tudo pronto Aí eu vou te mostrar Já já com o Guaticar Esse serviço aqui Não tem lenga-lenga Muito não Porque Esse serviço aqui É um serviço fácil Isso daqui Ele é fácil Porque ele não tem Muito relevo não Não tem muito relevo não Tá vendo Não tem muito relevo Aí o cara fala Ah um serviço desse O cara fala Que é fácil Fácil Por que que eu falo Que é fácil galera Porque Você tem que ter paciência Pra aprender Eu já comprei um violão Às vezes pra aprender Tocar uma música Não aprendi a tocar Por que? Eu não tive paciência Com as cordas Aí eu vim pra Madeira aqui Me saí bem Aí as pessoas falaram comigo Poxa O violão era mais fácil Não era Pra mim não era Tá ligado? Não era porque Eu era um cara vexado Eu era um cara vexado E queria aprender logo Mas depois eu Tive paciência Meu irmão é profissional Aí no violão Meu garoto também toca Aí eu peguei Alguns acordes Mas depois que eu peguei Os acordes Eu falei não Melhor ficar por aqui mesmo Aí Não quis né Mas a minha arte aqui É Você toca um violão aí galera Pra mim é mais difícil Do que fazer isso aqui Por que que você não pode Aprender isso aqui? Tá? Você garotão Empina uma moto aí Poxa É muito difícil Empinar uma moto Pra mim Mas pra você não é Então Se não é pra você Por que você não pode Fazer um servicinho Desse aqui? Você pode fazer isso aqui Com certeza Você pode fazer isso aqui Tá? Pode fazer Faz a sua placa acontecer Vai virar realidade Aquilo que tá dentro de você Coloca pra fora Esse artista Que tá aí dentro de você Dentro de você Tem várias espécies de homem Tem muito profissão Dentro de você Você pode se destacar Descubra o seu talento Através do seu querer Descubra o seu talento Cara Você é talentoso aí Ah mas eu não tô Tô passando isso e isso Na minha vida aí Cara Todo mundo passa Mas não é que Que você Tá passando essa aí Que você não vai deixar de De acreditar em você mesmo Porque se você Não acreditar em você Ninguém mais vai acreditar Tá cara O que vai acontecer aí É aquilo que sempre eu falo Fazer valer a pena Fazer valer a pena Ó Ó galera Como é fácil Eu tô terminando aqui 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 Pô Aqui eu terminei rapidinho Por quê? Esse daqui não vai ter muito relevo Aqui é o símbolo da Halley Davidson Não sei muito Falar esse nome em inglês aí Mas Tem que corrigir lá Pra ver se tá falando certo Tá vendo no começo do vídeo aí Eu Eu Meio que gaguejei Falando aí Mas eu Eu não ligo se eu falar Uma palavra errada não O meu negócio é ser Seja feliz Do jeito que você é Não tenta impressionar ninguém Com a coisa que você Talvez não Né Tem dificuldade Então Você Tá tendo dificuldade De fazer isso aqui Porque você ainda Não assistiu os nossos vídeos Ainda com atenção Assiste os nossos vídeos Do começo ao fim Pra você ver Você vai ver que é passo a passo Você vai aprender a fazer Ó Olha como eu vou cortando Ó Cada corte que eu vou dando aqui Ó Vai se tornando um traço Que traço isso? Dá pena Dá pena A pena da asa Tá vendo? A pena da asa Aí eu já passo aqui Pra outra aqui Já passo pro lado de lado Ó Passo pra lá Tá vendo? Ó Olha o tempo Então galera Aí você pega Aí ó Olha o que você faz Ó As peninhas das asas Né As peninhas das asas Aí vem aqui Corta pra cá Ó Tá vendo? Aí vai aparecendo Né Ó Essa Essa arte aqui Ela vai ser só Tipo assim Vou pintar o fundo escuro Né Pintar o fundo escuro Aí galera Você viu que quando eu fui pra lá Ela deu uma lascadinha Né Porque eu volto Formando Ó Cortando o traço Ó Ó Diretando Pronto Já desquebrou Já não tá mais quebrado Então vem aqui Ó Ó Ó Ó Então aí um abraço aí Pra toda a galera aí Pra o José Pra o Zé Pro Fernando Pro Pro Guilherme Né Pro Vinícius Né Pro Sando Alguns inscritos aí Que tá sempre comentando aí E Um abraço aí cara Pra Pra o Francisco Um abraço aí pra toda A Josefina Pra todo mundo aí cara A galera que tá sempre comentando Nossos vídeos aí Poxa Gratidão Adeus aí Por ter vocês aí cara Poxa E vou falar uma coisa pra vocês galera Você já faz parte da minha vida tá Já faz parte da minha vida A todos vocês Eu amo mesmo a Eu tô amando gravar os vídeos aí cara Ensinando a vocês aí Por quê? Eu não Não posso ficar com isso só pra mim Seria muito egoísmo da minha parte Aí outro dia chegou um colega aqui né E falou comigo Cara eu tenho visto aí O seu canal aí No YouTube aí E quero te dar um conselho Para de tá gravando um vídeo Ensinando as pessoas de graça Você tem que começar a comprar Poxa cara Aquele cara me feriu com isso aí tá Me feriu porque Tipo que ele me tirou como avarento Eu não sou desse tipo de gente A avareza A avareza não está no coração de Deus Jesus falou de graça recebeste De graça da arte Então Cara Isso aqui não é tão de graça Só de vocês se inscrevendo no meu canal aí Vocês já estão compartilhando comigo A gratidão de vocês Né E pra mim é muito gratificante também Compartilhar o meu conhecimento aqui O pouco conhecimento que eu tenho no meu trabalho Com toda a galera aí cara No meu canal No canal aí Nosso canal aqui das artes aí Artes Exato A gente tem Tem ficado muito Muito feliz Não tenho nem palavra Pra estar tentando Explicar pra vocês aí Como é que a gente tem ficado Aqui a gente tem Tem ficado Tipo Barbastado Será que a gente fala isso aí A gente aqui é assim Dudu Dudu é o cinegrafista aí tá galera Se você não estiver gostando da filmagem aí Pode comentar aí ó Reclama pra ele aí ó Que é ele que é o Que é o cinegrafista É o editor também tá Ele que faz as postagens dos nossos vídeos aí De vez em quando o Michael dá umas ideias aí pra nós também Aí Né Mas aqui a gente Nós trabalhamos com Com as ferramentas que temos né Ah nossos vídeos tá saindo um pouco meio balançante aí Meio que torto Poxa galera Não se constrange não É porque nós aqui somos todos nós garotos aprendiz Somos jovens aprendiz aqui Até porque eu não sou tão jovem como Né Mas eu já fui muito jovem Então eu aprendi isso aqui na minha Na minha adolescência né cara Até porque isso aqui foi o meu primeiro trabalho né Um trabalho de arte aí Foi como eu sempre falo Foi o meu irmão Bileu que me ensinou Depois eu vou tá gravando um vídeo aí Vou lá no sítio dele galera Vou gravar um vídeo lá Apresentando ele a vocês aí Pra mim é muito Ratificante mostrar a minha raiz né Que da onde veio O surgiu Então Vou ficar devendo a vocês aí depois aí Esse vídeo aí do grande mestre Bileu Até que Jesus falou Não chamei ninguém de mestre Porque só há um mestre no meio de voz Que Jesus tava falando dele mesmo Mas a gente tem considerações Por algumas pessoas aqui Que marcou a nossa vida né cara Esse cara marcou a vida Então A gente tá aqui passando aqui experiência Experiência a gente passa pra quem quer Né Porque sábio não é aquele que tá dando conselho Sábio é quem tá fazendo conselho A gente vai aí apenas Então aqui ó Então A gente aceita críticas aqui Aceita Né A arte é polêmica mesmo Polêmica então É Deus abençoe vocês todos aí Vocês Essas letrinhas aqui dentro galera Né Geralmente tem pessoas aí Que não vai conseguir cortar Com esse formão grande aqui Mas depois Eu vou tá fazendo aí Um Outro vídeo aí E vou tá ensinando a você fazer Com uma chave de fenda tá Com uma chave de fenda Uma ferramenta Essencial Pra você cortar essas letrinhas aqui dentro De uma vez só É um corte só Vou tá fazendo um vídeo aí amanhã galera Como eu falei Ensinando o cara a trabalhar Fazendo Uma placa só com esse formão aqui ó Cadê Depois aí eu vou ensinar você a fazer uma placa aqui Só com esse formão Só com esse formão reto aqui ó Esse aqui você compra em qualquer casa de material de construção Eu vou te ensinar você a fazer Do começo ao fim Você vai ver Aí você não vai ter desculpa de falar Esse formão aqui Em forma de ver que você tem pra cortar a letra É muito difícil não Vai ficar fácil Porque eu vou te ensinar com esse aqui ó Vou te ensinar com esse aqui Aí só vendo pra crer né Vou cortando o R aqui do jeito que ele é Arredondando Cortar o I aqui É um pauzinho ó E você vai pra cima Para Volta pra baixo né Ó Ó o C galera Ó o C ó Ó Serviçozinho aqui É um serviçozinho bastante delicadinho né Só que é um serviçozinho que não demora muito né Com certeza que esse vídeo aí não vai ser muito demoroso Até porque eu não vou tá Se tem uma coisa que eu não gosto galera De ficar enrolando demais no vídeo Falando demais onde começar o trabalho Porque Eu me tiro como as pessoas né Você não vai ficar perdendo tempo na frente da sua televisão Do seu aparelho celular Pra tá vendo um lera lera Um conversa Se você quiser palestra Você Vai um psicólogo Ou faz uma aula de palestra aí Vai no palestrante Aqui a gente dá palestra trabalhando Ensinando Então aqui O que tem que ser filmado aqui Não é a minha cara Não é o meu rosto É a minha mão É o formão Porque A celebridade aqui é o formão Ó É isso que eu falo pro meu garoto Quando tá filmando Filma o formão Filma pra galera ver O que que o formão tá fazendo né Então é o formão que tem que fazer aqui Porque Apenas a gente também Só é uma espécie de ferramenta Que outra ferramenta Utiliza Né Então eu Agradeço muito a Deus aí Por tá fazendo parte aí da Do momento de vocês aí Assistindo esse vídeo maravilhoso aí Na casa de vocês aí Você que é carpinteiro Que tá querendo trazer isso aqui pra sua Pra sua profissão aí Trazer o entalhe Puxa cara Você teve uma boa ideia tá Você está fazendo certo Faça mesmo que já deu certo Pode fazer que já deu certo Eu afirmo Em Jesus Name Pode ir que já deu certo Um abraço aí pra Vera Nunes aí Cara É uma garota muito querida né Que tem Feito parte aí da minha vida aí Sempre tem me ajudado aí E Tamo juntos aí A gente tem que tá do lado de pessoas legais né Pessoas que acreditam em você Que Que somam com você Que Incentiva você né É um momento difícil da vida aí Dá uma filmada pra galera ver como tá ficando Pega todo o desenho Tá vendo galera Agora o que que eu vou fazer Agora galera Eu vou usar esse formão tá Vou usar esse formão Que é aquele Eu vou usar esse formão Isso aqui depois eu vou cortar Mas eu vou começar aqui por cima galera Que eu vou usar esse formão Esse formão aqui é o formão goivo tá É aquele formão que você Você pode fazer Já te mostrei no vídeo E eu vou começar aqui por cima Meu amiguinho Ó Essa placa aqui vai ser rapidinho Ó Como eu falei Esse aqui foi pedido de um inscrito aí Então galera Aí o nome do inscrito aí Que pediu assim Que nós desenhássemos Que nós fizéssemos Isso aqui né Eu lembrei agora É o Eduardo né O Eduardo falou Faz o símbolo aí do Da Harley Davis É Eduardo Faleto Acho que é Faleto né Eduardo Faleto Então tamo junto aí Eduardo As suas ideias aqui ó Fez acontecer Aqui a gente faz as ideias do Vocês também que Traz a ideia do nosso trabalho A inspiração nossa aqui Vem de Deus Né Mas as ideias né De sustentar o nosso canal aí Vem dos nossos inscritos né Dos nossos inscritos Eu até vou pedir pros nossos inscritos aí A galera que tá sempre Assistindo o nosso canal aí Assim como você nos ajudou aí cara Se inscrevendo no nosso canal Compartilha o nosso vídeo aí cara Compartilha o nosso vídeo aí Pra alguns amigos seus aí Que é pra gente Ter mais inscritos aí No nosso canal cara Que nós vem Posicionar pessoas mais longe aí Impulsionar Nós viemos impulsionar Mais gente A ver o nosso trabalho aí A ensinar A pessoas aí do mundo todo A fazer essa bela arte Você vê que Às vezes Quando A galera que tá editando os vídeos aí Às vezes Quando a galera acelera o meu vídeo Eu não gosto não Quando eu vou assistir Falar sério Não sei se vocês aí gostam Mas eu mesmo não gosto não Porque Como é que a galera vai aprender Eu falando Não gosto Eu gosto de ouvir o cara Passo a passo Falando Explicando Porque Porque eu Eu gosto de aprender Ensinando E gosto de ensinar Aprendendo Então Às vezes a gente fica assim Meio Meio triste né Quando você tá fazendo uma coisa Pra Pra ensinar as pessoas Até que a marreta Deu uma pancadinha aí na No celular Que tava filmando aqui em cima Aqui agora Aí você viu a imagem Aí dá uma viradinha Mas aqui é tudo ao vivo Aqui né Ó Não sinta vergonha De quem você é galera Seja você mesmo Tá Isso aqui é um serviço Que o camarada Se o camarada for deficiente físico aí Cadeirante Ele pode fazer esse serviço aqui Sentado tá Ele pode fazer esse serviço aqui Sentado né Outro dia a gente gravou aqui Pra um amigo nosso aí né E É cadeirante Mostrando pra ele Que tinha uma possibilidade De fazer uma placa dessa aqui Sentado Eu fiz um vídeo aí Mostrando que Mostrando que a possibilidade Da pessoa ser O que ela é Fazendo o que ela gosta Aí as vezes o vídeo sai meio cortado aí Porque o sinigrafista olha pro outro lado Mas aqui o vídeo acontece Tá Aqui a gente faz acontecer Do jeito que tem que ser Aí galera Vou começar aqui ó Ó Essa aqui ó Tá eliminando a águia aqui ó Tá vendo Ó Vai ficando legal Aqui mostrando o desenho Ficando em alto relevo Né Esse aqui é um desenho Que tá ficando muito bonito Ó Você vai cortando Galera Esse desenho vai ficando Tudo em alto Aqui Depois aqui eu vou colorir Colorir e pintar né Vou pintar de escuro Vou lixar Aqui dentro eu tiro ó Pra mostrar pra vocês aí ó Né Aqui é ensinando A como você fazer um desenho aí Da Da sua moto predileta E depois aqui também galera Eu vou fazer o rosto de Bob Marley Entalhado na madeira Você vai ver como é que vai ficar Aqui a gente faz acontecer mesmo Bob Marley canta E aí a coisa acontece E o Dudu dá pausa Em tudo que eu falo Ó Aqui é o formão que eu uso galera Tirando Limpando Tá Eu limpo Tirando isso aqui Eu uso ele de novo ó Limpando em volta Então você pode limpar aí ó Quando tiver assim Você usa o mesmo formão Que você cortou Né Eu venho aqui de novo Aqui já tá matado o desenho tá Agora eu venho aqui Com esse mesmo formão ó Né Deu uma afundadinha mais aqui Aqui eu limpo aqui dentro Aqui um pouco ó Pra na hora que eu lixar O desenho ficar bem legível Ó Aqui dentro Eu corto aqui ó Né Pra ver Se você se pergunta Tá faltando um detalhe ali É porque eu não cortei aqui ó Não cortei aqui dentro Ó Aqui embaixo Essa madeira é angelinho tá galera Angelinho pedra Madeira de lei De lei Tá vendo Aqui esse riscozinho aqui é da Ó Da asa tá Aqui ó Asa da águia Seja águia Porque ninguém consegue Né Pegar águia de surpresa Aí você já viu alguma cobra Pegar uma águia Porque ela tá dormindo Não pega Pode pegar o filhote dela Que não aprendeu a voar Com preguiça Agora águia não Não tenha medo de De pular Do despenhadeiro Você tem asa Boa como a águia Ó Então aqui ó Dou uma limpadinha aqui em volta Aqui já tô terminando já Tá galera Tô terminando o trabalho aqui já Esse trabalho aqui é muito fácil de fazer Foi muito fácil galera Mais fácil do que fazer aquelas plaquinhas lá Que eu fico fazendo aí Ensinando vocês aí Então esse serviço aqui hoje aqui Até que eu tava querendo demorar mais fazer Mas não tem nem como porque O serviço foi bastante Bastante fácil aqui Ó Tá trazendo definições E agora eu vou pintar tudo de escuro aqui Tá Ó Cor de bolo Aí aqui ainda Aqui pra Vou cortar uns cortes aqui Ó A madeira ficar rusta Ó A marca do prego Ó A marca do prego Aqui na nossa cidade Tem muito encontro de motoqueiros Tá De Motor cicrista Motoqueiros São os bagunceiros Né Eles são os motociclistas E aí É isso aí A madeira de hoje aqui Tirar Mudar de lugar Né Pra exterminar Dissipar a placa Né Dissipar é arrancar pela raiz Mas aqui eu não vou arrancar nada pela raiz Então exterminar é Acabar Então tô acabando aqui Aquele detalhezinho que ficou por baixo do gancho O gancho O gancho que eu prendo as placas ali Só tô cortando aqui galera Estamos terminando a nossa placa Tá Nosso desenho Estamos terminando ele Tá Finalizando aqui Ó Um corte meio que errado ali Mas aqui eu corrijo aqui Ó Finalizou Ó Aí eu pego esse formão Ó E vamos pra aqui ó Finalizando a placa Aí finalizar com a placa Aquele que eu corto O desenho sempre Tá E aí Terminei a placa Agora eu vou pintar de escuro ali E já já vou tá mostrando pra vocês aí Como ficou Depois de cortar aí Quando vocês veem eu bater assim ó Porque tinha um pedaço que já tava quebrando aqui É que eu não gosto de quebrar nada Pra não usar cola Porque eu não gosto de colar nada Aqui o seu revisto tem que Tá vendo Como ficou aí galera Agora vamos pro segundo passo tá Que é pintar tudo de escuro Depois eu vou te mostrar lixado aí já Tá bom Do lado ali Em cima Acho que era Bradesco Né Bradesco é lá Eles caem com risco direto Só vem entrando um moleque novo lá É rapaz Já ouvi lá O moleque hoje tava fazendo o exame Na o de lá Fica de 18 anos Só vou lixar Agora vou Vou lixar agora E vocês vão ver Como é que vai ficar lixado Tá galera Fica aí Dizendo Dizendo É Pela Dizendo E Pela Dizendo Aqui é para mostrar para vocês que vocês podem fazer qualquer desenho. Aqui é para mostrar para vocês. Aqui é para mostrar para vocês mais uma obra de arte do nosso canal. Deus abençoe. Fique com Deus.